Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, mais nada, deixa like, 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 like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar sobre um jogo que está grátis até o dia 7 desse mês na Epic Games, tá? Chama Hold, Outlands and Legends, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, no nosso launch da Epic Games, tá? Você tem também outro jogo, também chama do Genesis Forge e tem o Iratus, tá? Não joguei, mas eu baixei, tá? Os dois jogos Vou falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, tá? Que está grátis aqui, ó Vamos só rodar aqui um pouquinho pra vocês verem Como que é aqui o nosso, né? O jogo custa R$ 74,00 O legal, gente, é que você pode jogar quatro pessoas ao mesmo tempo, tá? Então você pode chamar os seus três amigos aí, que você mais gosta de estar jogando com eles Montar um apetezinho e jogar Porque é um jogo tipo de uma missão, né? Você vai lá, assalta um cofre E aí você traz esse dinheiro pro seu grupo aí, né? Pra dividir aí e também ajudar a comunidade aí Beleza? Ó, o legal é que você pode jogar com o PS4, o Xbox e o PC, tudo junto, tá? E tem os cosméticos também, que é interessante, tá? Então você tem essas classes aí, ó, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês assim, ó O gráfico é muito bom, muito bom o gráfico Quem jogou um pouquinho de The Plague Tale Innocence Vai lembrar um pouquinho da temática do jogo Show de bola? Então tá disponível aí, tá? Até o dia 7 Deixa eu mostrar aqui, ó Até o dia 7, tá? Beleza? Então aproveita, que tá de graça E eu ainda vou testar esses dois jogos Não sei como funcionam eles direitinho, tá? Mas se for legal eu trago pra vocês também Show de bola? Vou mostrar um pouquinho aqui como que é o jogo na íntegra aqui, tá? Bom, aqui você escolhe umas classes, tá gente? Deixa eu sair um pouquinho dessa parte da tela, tá? Você vai começar o jogo com um arqueiro, tá? Então eu tô aqui com uma, tipo uma assassina Uma caçadora, tá? Então aqui, ó Nesse acampamento Quando você fizer o seu tutorialzinho Que é bem rápido o tutorial Vou achar nesse acampamento No acampamento aqui você tem o que? Como você tá trocando aqui, ó Tá? O seu personagem Você vem aqui, aperta o X e o Z Tá vendo, ó? X pra trocar, tá vendo? Caçador, né? Um caçador Você tem aqui também Essa aqui parece uma Uma árabe, né? Alguma coisa assim, né? Daquele caçador assim É uma mercenária Tem também aqui, ó Achei legal isso aqui, o místico, né? Que ele tem um mangual aí, ó Recuperar a vida do grupo Isso é legal Aí tem o bicho aqui O bicho bruto O brigão, tá vendo? Tanque, martelo e força Tá vendo, ó Dividade fácil, tá? E eu tô jogando com essa aqui, ó Mariane Beleza? Bom, o que a gente tem no acampamento também? Vou apertar esse aqui, ó Nesse acampamento você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter aqui o passo de batalha Pra quem achar interessante Não testei isso aqui ainda, tá? Tem uma temporada aqui, ó Tem umas coisinhas aqui Não sei muito bem o que serve Mas achei interessante Mas vai terminar daqui um dia Show de bola? A gente tem também aqui os trajes, ó Tá? Os trajes, tá vendo, ó? Tem algumas coisas interessantes Pra fazer o upgrade também Beleza? Com o tempo você tá conseguindo um pouco de dinheiro Tá? E aqui tem um grau Que eu tô batalhando ali Com o jogo aleatório Aqui também a gente tem as armas, tá vendo, ó? Tá? Ela exclusiva tem essa arma É uma lança De uma lança daga, né? E uns dardozinhos, ó Ela usa essa faquinha pra matar os inimigos E lança esses dardos, tá? E aí tem aqui, ó Mais uns tipos aqui Show de bola? O que a gente tem também aqui, ó? Tem as vantagens Tá? Ó Eu tô nessa vantagem 1 Tá? Que ela põe aqui, ó Ganhe mais XP com assassinatos Eles levam menos tempo Para executar Mais ou menos isso aqui Ah, lembrando, gente Eu vou fazer uma livezinha desse jogo aqui amanhã Então quem quiser curtir um pouquinho o jogo já junto Tem o convite, tá? Tem as bandeiras aqui também, ó Nessa parte aqui Show de bola E aqui, ó Não menos importante, né? É aqui O assalto, tá? O que acontece? Você é tipo É como se fosse um evento, né? Você vai lá E assalta a partidinha Aperto o E aqui, ó Tem como chamar os amigos Pra chamar os amigos, gente Você vem aqui, ó Equipes e convites Tá vendo? Aperto o R Tá? E aqui, ó E entre as plataformas Você vai gerar um código Aí você passa esse código pro seu amigo Seu amigo vai vir e colocar aqui, ó Vai colocar um Zero Oito Tá vendo? Ele põe o código aqui certinho, ó Três Zero Meia Tá? Depois que ele põe esse código aqui, ó Aí você Ele manda o convite pra você Tá vendo? Entra na equipe Aí você joga com ele Show de bola? Bom Aqui é o jogo aleatório Tem aqui outras partes, tá vendo? Tá vendo? Aqui tem uma equipe, ó Quatro contra quatro Tá vendo? Cuida do ouro Tem umas coisinhas bacanas Que ele é, tipo, é PvE e PvP Tá? Vou nesse PvE aqui Aperto o E Seguro, ó Apertei E Aperto o E de novo, ó E vou entrar na partidinha Tá? Ele vai procurar ali em cima Na plataforma, tá vendo? Pra achar alguém Um grupo, né? Com quatro pessoas Ó lá, achou um grupo Tá? O legal do gráfico é bem interessante, gente Vou fazer só um comecinho Da introdução do jogo Pra vocês verem aqui Como que é o gráfico, tá? Tá? Aqui vai estar montando Aqui já é um lugar chamado pântano São vários mapas, tá? Se quiser trocar de personagem Você vem aqui e aperta o T Pra alterar, tá vendo? E aí você aperta o X e o Z ali, ó Vai alterando o personagem que você quer jogar Tá? E eu vou continuar jogando Com a minha Minha Caçadora Vou apertar o E pra confirmar E aperto o E de novo Tá vendo aqui, ó São três personagens Um cara que tá usando o arco e flecha Não sei quem é o cara Tá vendo, ó Um brigão E eu vou apertar o E Tá? Apertei o E aqui, ó Pra confirmar aqui em cima Tá? E eu gosto de esperar o E E vamos jogar junto E aí também Se você chamar os seus amigos Fica mais fácil, ó Aí você usa o Discord Então é o seguinte Se você quiser jogar com a gente Aí, gente Entra na livezinha Tá? Que eu vou fazer amanhã no domingo Você faz uma continha E joga com a gente Ou seja, o Discord Pro pessoal também quiser jogar Com a gente junto aí Porque é legal Você tá trocando ideia com o pessoal Monta um grupinho aqui Com as pessoas que ficam conversando E vamos jogar, né? Joga divertido Ó Come a chave do cofre Tem que pegar a chave desse cara aí Tá vendo, ó Aí encontrar o cofre Né? Que é a segunda parte E extrair o baú Com o baú de dinheiro Din-din Beleza? Estamos aqui Tá carregando o jogo Tá? E aí? Estamos aqui, ó Já tô com os nossos amigos aqui Show de bola Não vou estragar o... O... As surpresas pra vocês, tá? Então São quatro peixes aleatórios Então eu espero você Tá jogando com a gente aí Mais tarde Beleza? Então vem aí participar O jogo é muito bonito, hein? Olha, eu gostei, rapaz Olha a temática do jogo Legal, né? Tem um guardinha ali Vou matar aquele guardinha Olha como funciona aqui, ó Vou chegar ali naquele guardinha Que tá de costa, rapaz, ó Vou chegar atrás dele ali, ó Bichinha, ó Vai Toma E já Tchau Falou, gente? Então Se você tem gostado do vídeo Deixa o like Espero você Aqui na live de amanhã E também na live das Elives Todos os dias aí Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau E pega o jogo Tá de graça